Música Fotografei, você não viu, verdade no meu olhar Felicidade, não sorriu, fingiu somente que estava lá A ideia do festival sempre foi trazer para a cidade bandas que as pessoas não veriam num circuito normal e que a gente estava vendo na estrada Eu acho que essa foi a ideia original, trazer para Brasília bandas que a gente via e que a gente achava muito legal e que não teriam oportunidade de vir, não naquele momento pelo menos Ao mesmo tempo dar espaço para as bandas de Brasília E à medida que as coisas foram acontecendo a gente viu a importância e a necessidade de formar não só público, que eu acho que essa é uma das funções de um festival Então a gente viu que era necessário expandir para além do palco Uma das categorias do evento é movimentando a cena, que é basicamente isso, é trazendo mais força para a cena musical e trazendo também o profissionalismo, de certo modo Tipo a conscientização das pessoas sobre como funcionar como uma banda, como é que o mercado musical funciona Então essas rodadas de negócios, oficinas, workshops são muito importantes Participar de show em escola é muito legal porque a gente está levando arte num ambiente que geralmente não tem esse espaço Então a gente apoia muito iniciativas como o Móveis com Vida de promover música nas escolas É essencial a gente ter um festival que se preocupe em formar pessoas, em discutir O Convida Mercado Musical, como é o nome oficial que a gente deu Ele é um espaço de troca mesmo, de referências As bandas de Brasília, as bandas de fora, a gente Pessoas que não são músicos, não tem uma banda, mas que estão ligadas ou estão interessadas no mercado Resumindo esse festival, que hoje é o show de encerramento É uma festa que a gente vê com muito orgulho mesmo Eu acho que é um momento de comemorar o que aconteceu a semana toda Então eu me sinto vitorioso aqui junto com todo mundo E agradeço toda a equipe, todo mundo que ajudou, muitos voluntários Para realmente, eu acho que a gente fazer uma cidade melhor E fazer uma cultura de uma cidade muito melhor